Música Música Ora boas pessoal Aqui mais um videozinho, mais um video GTA E hoje trago-vos aqui a tonagem desta moto Se calhar já vai estar um bocadinho desatualizado Se calhar já está um bocadinho desatualizado De quando é que ela saiu e isso tudo Mas pronto pessoal Eu lembro-me de vocês, trago a minha Própria tonagem Para vocês e Olhem-me bem para esta moto pessoal É uma moto assim um bocado tipo Clássica mesmo Estes espelhozinhos aqui Epá Eu acho que a moto se calhar não vai ficar Grande coisa, mas Gente, vamos testar pessoal Vamos experimentar Oi, me deixou aqui o olho A gente vamos fazer a tonagem dela E depois vamos ali para o aeroporto Vamos experimentá-la Ver como é que ela fica Vamos lá Blindagem a 100% freio De correr Como é que ela faz isso? Não se quer se pergunta Ora Tem que ser este Já Tem que ser este Não vale a pena Exatamente Bancos Isto é um bocado estranho Olha, eu gosto deste Este também é fixe Este também é Mas o meu favorito é este aqui Para lamas Isto é de onde? Traz? Ya Traz Assim Assim está bacana O tanque Oi, canta muito Por que é que não devia estar aqui em cima? Assim não vejo bem como é que o depósito fica Aí, olha lá Ganta abuso Ah, mas este aqui Gosto Combina com o paro de trás Está fixe, está fixe Então Pá, tem que consultar certo Motor Resulto do motor Exatamente Não tem mais não Estampa Estampa Ai, burro Escape O original Um bocado feio Diga-se de passagem Mas pronto Está tudo certo Este aqui Até tem a sua graça Engraçadinho Este Tem que andar de suficiência Não goste Isto Ah, isto é um pacotavado Visto aqui de trás Até que não fica mal Olha lá Tem que ficar engraçadinho E este Mas não Para mim É este aqui E acabou Luzes Para xenon Xenonzen Estampa O que é que tens para aqui Estampa Gosto Gosto desta Não gosto mais desta Isto é o que? O que é que esta tem? Isto é nem sequer sei o que é que ela tem Ah, faz-se de corrida preta Pois eu não tenho a preta Não dá Zula Isto é Ah Preto Linha azul e branca Também fica bonito Está simples Bonito Gosto Também Não Não, vai este Vai as chamas Pessoal Pintura Cor Fosco Esta moto merece um fosco Assim um preto fosco Gosto Secundário Estão a ver o fosco Estava a pensar aqui no amarelo Pessoal Como dizem Não, em fosco não Metálico Amarelo 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 Não é isto? Não Amarelo corrida Amarelo correr assim Gostei Gostei pessoal Transmissão Correr a quartos Uma manhã Já sabes como é que é Aqui o turbo Instalado Rodas Tipo de rodas Deia ter Original O que é que eu sempre aqui Não combina muito Este Mais ou menos Mais ou menos Vamos ver Olha Gosto deste Fica assim uma moto Um bocado mais Mais agressiva Gosto Vamos ver se está aqui Mais ao longo desse jeito Não Vai aquela mesmo Onde aquela anda Já passei Já passei Está aqui Simples Olha Traseira Original Onde é que andece Simples Está aqui É isto mesmo Ora Cor agora Isto merece um amarelinho Vou combinar Isto tem amarelo corrida Para a gente Está ou não Tens Isto tem um amarelo Pneu Design do pneu Então Então Design do pneu Ah está aqui Olha Fica engraçadinho Fica engraçadinho Gostei Não a prova de bala Uma fumaça Amarelo Combinado E Está tudo Pessoal Está tudo Bom pessoal Agora vou até ali Ao aeroporto Para a gente dar aqui Um Fazer aqui um teste Trai Aqui à moto E já vou Tessoal Até já O nosso momento Se despojado Ora bem pessoal Já que este um E vamos lá aqui Fazer o test drive Aqui à moto Vamos ver como é que ela se porta Aqui nestas curvas E vamos tentar fazer uns saltinhos Como elas também são Tentava a fazer aqui uma Queria fazer uma curva apertada Para ver como é que ela se comporta Tipo Uma coisa assim Ou assim Dar aqui um cheiro de travão Derrapa um bocado Mas é normal Mas é normal É normal Um bocadinho que eu tive a conduzir Pessoal Desde da oficina Aqui gostei Gostei bastante Mas agora aqui Quer testar umas coisas diferentes Como é que é o controle dela Assim Salto Tipo Isso Estou surpreendido Claro que isto não é uma moto Para conduzir Para uma bata Com as motas novas Que têm saído Mas Para brincar É bom Gosto Se vocês quiserem Andarem a brincar Não sabem Tenho que ir para um modo De que isto é um espetáculo E Salto aqui Isso Boa É fixo Dá para controlar Muito bem mesmo Acho que é para aqui um saltinho Assim bacana Que Dava para testar A moto Como é que era Acho que é por É aqui É isto mesmo Dá-me lembra Mais ou menos Dá-me lembra Dá-me lembra Ó pra ele Yeah Gosto bastante Do comportamento De ela São muito fixo Bom Dá-se aqui Mais uma voltinha Vamos parar ali Vamos despedir de vocês Pessoal Vamos despedir É Vamos parar aqui Aqui Olha lá Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele mega likezão Um comentário E sinais favoritos E claro Se gostarem muito Compartilhem com os seus amigos É tudo e Fui Tchau 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 Tchau